A reunião ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Tubarão e contou também com a presença do prefeito Pepe Colasso. O governo do estado está cumprindo com as obrigações com o município de Tubarão numa obra extremamente importante que é a Arena Multiuso. Nós somos uma das últimas cidades do estado de Santa Catarina que está recebendo essa grande obra e que vai trazer e propiciar o desenvolvimento social, cultural, não só de Tubarão, mas também da região aqui que nós vivemos. Já foram investidos quase 15 milhões por meio de convênios entre o governo do estado e a prefeitura. As obras estão dentro do prazo. A previsão inicial para entrega seria para dezembro, mas o secretário não confirma a informação. O cronograma segundo eu vejo, né, eu vejo e todos também podem passar lá e ver, está em plena aceleração, né, e espero que isso continue. Mas em nenhum momento nós falamos que a Arena vai terminar em dezembro. Eu acho que os finalmentes dela vai ser no primeiro semestre de 2013. A obra prevê a construção de uma quadra poliesportiva, além de salas para oficinas, vestuários e praça de alimentação. Conforme explicou o secretário regional, Haroldo Silva, para assegurar o convênio antes do período eleitoral, foi feito um convênio de um milhão e meio de reais, para em setembro efetuar outro de 4,5 milhões, do restante completando 6 milhões, que é o valor acordado para o término da obra. Foi de interesse do município de Tubarão, que nós façamos a assinatura do convênio, do segundo convênio da Arena Multiuso, com valor de 6 milhões de reais, sendo esse fracionado praticamente em 3 ou 4 parcelas. Acho extremamente um ato importante, e ao mesmo tempo de homenagem ao ex-prefeito. E nós, do governo do estado, Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, nós estamos realmente empenhados no desenvolvimento, tanto na parte econômica da nossa região, como também na parte cultural. O secretário regional, Haroldo Silva, também confirmou que já transferiu recursos financeiros dos da unidade de saúde de oficinas, no valor de 300 mil reais, e da aquisição de uma ambulância, no valor de 88 mil reais.